Vocês estão bem? Sim! Caralho, vocês estão animadaço, velho. Que massa. Estou bebendo desde cedo. Não vou mentir pra vocês, não. Pô, feriado, caralho. Vocês queriam que eu ficasse de boa? Fique aí. Temos um golfinho na plateia. Olha o que foi isso, velho. Caralho, quando ela goza deve ser uma doideira, irmão. É pra quebrar a cristaleira, né? Acho que foi ótimo. Se soltou, né? Estou de boa, eu sou útil. Eu tinha, acho que, uns 12 anos. 12. No máximo. Passei o dia todo jogando bola. O dia todo jogando bola. E aí, fui dormir. Acordei de madrugada sentindo uma dor muito forte. Muito forte, muito forte, muito forte. Assim, uma parada absurda na batata da minha perna. E eu não sabia o que era. Foi a primeira câimbra que eu tive. E aí, eu olhei pra minha perna, ela tava aqui subindo. E eu, desesperado, não sabia o que era, eu só gritei. Desespero, assim, desespero. Minha mãe entrou no quarto sem saber o que tava acontecendo. Rodrigo, o que foi? Eu disse, não sei. Eu disse, o que foi? Estão comendo o cu da minha perna, mãe. Preciso de ajuda. Ela disse, o que você quer que eu faça? Eu disse, amputa, amputa, amputa. Tira esse membro danificado do meu corpo. O meu irmão entrou no quarto e ele, três anos mais velho, tinha experiência e ele também tinha jogado. Bola o dia todo comigo. Viu o problema, levantou os meus dedos e parou de doer. E eu nem vi o que ele fez, nem entendi. Só parou de doer, eu voltei a dormir. E não adquirir o conhecimento necessário para sanar, caso houvesse uma reincidência de tal enfermidade. Quando eu era novo, eu tentava fazer umas doideiras comigo, assim, meio que... Eu atentava contra o meu corpo, sabe? Assistia Power Ranger e achava que dava para pular das árvores. Aí o meu irmão falava, Rodrigo, eu nunca vi o Power Ranger pulando das árvores. Mas ele poderia. Mas eu sempre fui muito, 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 muito esquecido das coisas. Eu sempre errei a porra toda, assim, eu sempre fui muito, porra, como eu dou vacilo. A primeira vez que eu fui voar sozinho, fui comprar um voo para Salvador. Era para ir num dia voltar num outro, eu ia fazer show lá. E aí eu comprei um dia para voltar um mês depois. E aí, se não fosse manhã, eu tava até lá hoje, vendendo pulseira do senhor do Bonfim. Para me sustentar. Gosto muito de Salvador, mas eu tenho uma raiva do senhor do Bonfim. Porra, senhor do Bonfim, para de vender pulseira, doido. Cheio de vendedor, velho, cheio de vendedor. E aí você dá três nó, é três desejos. O senhor do Bonfim não vai conseguir realizar. É muito turista, a demanda é muito grande. Ele tá resolvendo três problemas de cada pessoa, porque comprou uma pulseira de R$2,50. As crianças que ficam vendendo, chata pra caralho. Tem que colocar, faz três desejos. E se rasgar antes, vem ao contrário. Eu disse, como é que é, irmão? Se cortar, vem ao contrário. Ele disse, então me dá uma. Coloquei, eu disse, eu quero tomar no cu, que minha família morra e ser pobre. Blau, cortei.